Run, run, Odila E aí Odila, deixa a Namanda Então cê deixa vim, num breca não quebrado E o Zé Paul vim, sai pra não tomar rajada Que é pouca ideia pra comédia perrequeiro Que tempo é dinheiro, não vai contar pra não fumar o do verdadeiro O choro da coroa e suas orações Me fez mais forte pra savana onde só tem leões Só que não vai pra cima, é só sequência de papo E os inimigos não vai derrubar um pu Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aí, brota, ou tosada reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E aí, brota, ou tosada reta porque nós é pé na porta De conjunto da Nike, incinero forte, parte o que hoje tem baile GPS canta pros lados da leste Eu vou trombar aquela doce ao mesmo tempo quente Tem pimenta nessa mina, chocolate é pate Faz o coração do maloca bater errado Mas eu tô malado com esse tipo aí Eu boto com pressão só pra esvaziar o saco Coitado da tarada que quiser iludir Só que da joia que tá na garagem é o troia Eu sei que tá frio lá fora, mas só de debote Ela me olha, pensa me fudir agora Acabei com o plano dela de andar na Porsche Por falta de beleza ela não sofre, ela faz sofrer Hoje ela vai provar do seu veneno Dinheiro é o que ela quer, ela tem o que eu quero comer de raiva Hoje eu vou provar e vou ficar devendo Vai inverno, malandro balão é fisgado, fisga As puta muda o golpe, tá no ar Tirando onda, eu tô tipo Medina Triblando o amor tipo Mbappé Neymar Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, ou tô sai da reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, ou tô sai da reta porque nós é pé na porta E ae, Gui Funk Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma E ae, Gui Funk Insano, jogador caro E ae. Gui Funk Insano, jogador caro